Da primeira vez no Ilê, continuei indo como visita, comecei a conhecer, já fazia parte da minha vida, mesmo sem o saber. Cada macumba que eu ia, o que eu sentia, só podia agradecer. O orixá, o toque, a cantiga, parecia ensaiado, a festa, a alegria, e então, sem perceber, lá estava eu, toda semana, tudo que eu podia comparecer, toque, festa, função, era a mais nova filha do barracão. No início, é meio complicado, estamos aprendendo, o ritmo, a música, os passos, algumas pessoas até ajudam, tenha consciência, outras, olham torto, passa reto, não tenha a menor paciência, nem ao menos trocam a benção. Afinal, a Bian não é confirmado, mas também sou filha de orixá, não estou aqui por acaso, devemos nos respeitar, também sou abençoado. E cada dia que passava, cada aprendizado, era pura alegria. Fossem festa, orô, ebó, até mesmo limpando galinha, mas em cada toque, algo acontecia. Meu coração acelerava, minhas mãos suavam, e meu corpo tremia, era a orixá se aproximando, era a força da sua energia. E a primeira vez que foi comigo, perdi todos os sentidos. Minha perna não sentia, meu corpo não respondia, meus olhos se fechavam, até meu rosto mudava. Era ele, meu pai chegou. Mesmo não sendo raspada, confirmada, catulada, o santo me pegou. Os buses então se jogou, e na mesa se confirmou. Ele quer nascer, e você tem poucos meses pra fazer. Se a desculpa era tempo, dinheiro foi feito como destino, perdi o emprego. Agora, com o tempo, dinheiro contado, tem até dia marcado, pra se fazer, pra que eu possa renascer, com fé no sagrado. E o sentimento de medo com ansiedade, se misturou com gratidão. Conto os dias com felicidade, já carrego a ché no meu coração. Hoje, só tenho a agradecer, ao santo que me escolheu, ao meu pai Oxumaré. Hoje, só tenho a agradecer, a casa que me acolheu, e tudo que pude aprender. Hoje, só tenho a agradecer, a todos os orixás, de Yeshua Oxalá, por me permitir renascer. Axé.